Para de falar que tu me ama, ontem mesmo você tava num bailão, num bailão Quer transar, nós transa, mas esse papo não Joga o popô, o popô no chão, é meu coração, não dá não, dá não Tô passando de foguetão, na favela chama atenção, passa no meio do baile e fatia com a mão Tô passando de foguetão, na favela chama atenção, passa no meio do baile e fatia com a mão Quer bailão, não, não, quer bailão, não, não, quer bailão, não, não, pode fatia com a mão Que é bailão bom, que é bailão bom, bom É bailão bom, bom, e aqui tá muito bom Olha o dom Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Para de falar que tu me ama Até mesmo você tava no bailão, no bailão Transa, nós transa, mas esse papo deu Joga o popô, o popô no chão Vai meu coração, não dá, não dá, não Tô passando de foguetão na favela, chama atenção Passa no meio do baile, fatia com a mão Tô passando de foguetão na favela, chama atenção Passa no meio do baile e fatia com a mão Que é bailão bom, bom Que é bailão bom, bom Que é bailão bom, bom Pode fatia com a mão Que é bailão, não, não Que é bailão, não, não Que é bailão, não, não E aqui tá muito bom Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, Legenda Funk Original E aí, Legenda Funk